Olá! Galaxy Mario Mario, você parece ser bem interessante em salvar a princesa Ok Mario, como tem sido as suas últimas aventuras? Aqui está Mario, quer ir para alguma fase? Ouvi que Balder ataca... Quase Aqui está a explicação da princesa sendo captada Capitão Tatanga Capitão Tatanga Balder está atacando do espaço Deve ser uma distração Nosso retorno para o Reino do Fung Proteja o Castelo da Peach O que está fazendo no núcleo galáctico do Reino do Fung Não dá para interagir com Não dá para interagir com Carilo Não está disponível Sempre nosso satélite Um dos 3 e distrito da mista Se tu quiser sair da fase Aqui tem umas fases, vai ser tudo no meu vídeo, bate bola, jogo rápido, e ai Ei Mario, queria ir para alguma venda Estou na primeira fase E ai, já estou mudando Azul Ah Penguins, na verdade é Ai é só flor de Flor de Penguins Ah Aqui até não quis Acabar de novo, parte Sabia que Me estamos na dentro E ai E ai E ai E ai E ai E ai Ops! Ops! Piscaca! Ops! 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 Recuperamos nos... Ops! 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 Ops... Ops! Ops! El nave está mordeando así. La meta, no problemo. Ops! Ops! A gente não sabe de triplo A gente não sabe Ataquei a outra Ok, se você quer voltar para a base é só ficar assim e descer Ah, nós vamos... Tô louco Nossa, golpe baixo aí jogo, golpe baixo Em onde está nossa parede? Ah! Tô muito bem nisso Vamos jogar Donkey Kong! Haha, rápido Vamos aqui Falta nem na parte E é isso aí Estou rapado! Tchau! 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 Nossa! Vamos ficar ali tudo aglomerado A próxima Estamos de volta no planeta Terra O jogador está feliz Quero ver melhor Mario, peguem-lo Ah, não, é... Ah, é... Ah, é... Tomático Ô, Mario! Pegue-no! Vocês viram, né? Gato Mas sim Ele é o nosso Poxa vida É o nosso Tão castelo Poxa vida É um cogumelo venenoso. Mário. Mário está de volta. O que ele faz é o que eu fiz com a princesa. Assim, é um de dois. Mário, não faça nada. Mário. Mário, não vai fazer nada. Ah! Prefiro a florzinha. Mário. Eu não entendi que o pessoal te atacou. Se quiser, né? Mádio, a gente está em Marte. É sangue? O que aconteceu no... Acho que o pessoal... Acho que o pessoal achou que... Não sei se... No inglês, isso daqui está ruim. Mas o inglês... Deixa onde é que está... O que... Os... Ah, não. Não é. Não é. Essa fase é... Foi aquele... Pois muito Para a quinta fase Aquele disse, esse é o último Poder, quando eu assisti Aqui Aqui Arriga o valor Temos que tomar cuidado que Boto de espada Lindo Boto de espada Boto de espada Certo Coincidão Certo Aprela! Eu sou o Dark Shadow e fui eu, fui eu que sujei teu nome, mas base de... O Dark Shadow, o Dark Shadow aqui, no dia que eu assisti botaram o Boss Edit 8, vamos lá então, oh os caras soltam a Hadouken, oh! É não, estou na melhor forma. Aprela! 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 Se vocês ouvirem o barulho de anel coletando, coletado, é pular. É, vou explicar o como aí. Olha o Mario. Onde está o Mario? Boss Rush. Estão no castelo do Larry. É o que? Deve, colgado, saco E Larry, é nóis Já tomei o primeiro gi Já fui nocauteado Tá aqui, é lá que tu não found É lá que tu O jogo é queijar, queija ele O jogo é queijar, queijo ele Eu vou tirá-lo de situação Pronto, não atrapalhe O jogo é queijar, queijo ele O jogo é queijar, queijo ele O café É, ai E aí, Fih, foi Ha Yup Fui Fui Tchau aqui Essa era a minha intenção Ai meu deus Tchau sério É, não foi legítimo Rapaz Acho que agora deu uma arrumada Acho que agora deu uma arrumada Morton Morton Tchau Morton Demai A Na How đang Tchau, tchau. 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 Tchau, mano. É isso aí. Tchau. 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 ... Pfff, hehehehe... Apreula Apreula Ahahahah É isso aí Apreula 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 Tchau! Errei Apreula Eita! Ops Apreula 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 Ah, sim! Então fui! Foi uma desculpa pra ter usado a tua classe Um boss simples Ele pega Atrás e... Ele pega Ele pega Ele pega Ele pega Um dia Mano, pega des... Mano, pega des... Elbow. Loser. Loser. Tome. Se inscreva no canal O Nive Agora é certo, está aí Obrigado Oi Mirce É luta com o Bowser É luta com o Bowser Sacrificio Tendo meu novo cara O que você faz, meu louco? Você me avisa que vai me derrotar Você nunca vai me derrotar Ai, vamos Vamos botar os planos do mal em prática Mario tem um dratão poderoso Falou facilmente E aí E aí E aí E aí E aí Poxa vida! Opa-lhe! Opa-lhe! Como eu falei antes, tem poder inimaginável! Bora! Não pode me derrotar! Vou acabar com você! Opa-lhe! 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 Vamos lá! Opa-lhe! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Usou o Kageboshi no Jutsu? É isso aí? Tá, valeu, falou, fui